Vem, 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 vemünk. Lúcio amato o risco de Ulfísio Olhar. No menor já fez finguinha. Tem sentido de uma honra. A porcura dos bruxos. Temucker. Vem matar essa paixão E me demora O coração E só assim Bem feliz Bem feliz Meu coração Não sei porquê Vai ser feliz Quando te vejo E os meus olhos Ficam sorrindo E eu acho Que é o amor 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 Muito obrigado